O Brasil quebrou, o país faliu. Bankruptcy. Minha história de perrengue é uma só, meu. Tem um perrengue só. Que foi indo lá pro Guarujá com o seu Jairo Motorista. Aí eu tava com a maior vontade de mijar, meu. Aí o que eu vou fazer? Não é mijar no estofado do Jaguar, né? Louco, né? Louco. Que isso? Não sou maluco, ó. Muitos falam de apocalipse. Mas enquanto uns choram, outros vendem rivotril. São Paulo. Uma província a 400 quilômetros da capital. Uma roça cheia de japonês que fala com sotaque italiano. Tá exagerando, meu. Tá exagerando. Tá pegando o pensado. Mas isso vai mudar. Por quê? A nossa ideia vai jogar essa cidade na vanguarda da eficiência. A gente vai ser a cidade mais produtiva do país. Eu gosto. Como? A gente vai implementar um beijinho só. Contratei um headhunter e eu falei pra ele chamar os melhores players do mercado e dar pra eles um briefing pra eles fazerem um brainstorming. E o briefing é o seguinte. O que você faria se o Brasil fosse uma empresa e você fosse o CEO? O resultado foi top. Se a gente cortar essa gordura do beijinho extra, a gente fica 20 horas por ano à frente do resto do país. Esse beijinho cortado vai ser nosso passaporte pro futuro. Enquanto o Rio de Janeiro estiver em dezembro, a gente vai estar já em março. Você tá muito louco, Pepe? Mas você tá viajando? Isso é tradição, meu. Isso não pode mexer. Tá certo, Pepe. Aí o carioca chega aqui, fica perdido? Sim. Essa é a melhor parte, Pepe. O carioca que vier a São Paulo vai ficar completamente perdido. Isso! Isso vai dar vantagem em qualquer negociação, pescou! Eles vão chegar aqui, eles vão dar um beijinho, vão ficar esperando o outro e vão estar... Cadê? Cadê o outro, meu? Isso vai ser uma humilhação constante pelos próximos séculos. Lugar lindo, abençoado por Deus. Uma parte do Brasil que realmente cheia de casa difundida. É, varanda gourmet, coisa linda. E o povo se vende por migalha. Se vende por tudo. Parece que não tem acesso à educação. Entendeu? Povo que se vende por um vape. É coisa de droga. Se vende por um nome numa lista VIP de balada. Povo sofrido, né? Povo refém. Olha, tem que entender também, meu. Que é um povo que isso, essa coisa do vape... Às vezes a pessoa tá louca por um puff. Aí na boca de urna alguém oferece ali um pendrive com 500 puffs, meu. Você não aceita? Um gosto de baunilha, o caralho. Puff de capim-limão, meu. É difícil pra pessoa que tá passando mal por causa de vape. Entendi, é uma população que às vezes tá louca por um bitcoin. Mel? Oh, e aí, meu? Tudo bem, cara? Que saudade. Oh, meu. Que isso, tá... Diferente, né? Caralho, isso é um discman. Ah, claro, meu. Só ouço discman. A melhor coisa que tem é isso aqui. Pô, a qualidade de som que eu gosto muito. Entendi, a qualidade é pior, né? É, mas é um pior nostálgico. Sabe, é um ruim que é bom. Fora que eu só trabalho com CD arranhado, que é uma maravilha, porque dá uma remixagem espontânea. Fica um negócio bem interessante. Entendi. Você ainda tem CD, então? Só tem o CD. Lá em casa eu tenho até uma cedeira, que é o móvel que eu mandei fazer pra guardar o CD, meu. Olha isso aqui, Bruno. Olha essa preciosidade. Isso aqui é melhores da Pan 97. Olha aí. Obra-prima. Isso aqui tem Tony Braxton junto com Vanessa Rangel, tem também Lighthouse Family. Fora que os caras compuseram pro CD. Então tem que respeitar a mídia do artista, né, meu? Tem músicas que são feitas pro CD, pra qualidade ruim, pro som compactado, piorzinho. Quem que vai pagar o salário? É Deus, meu? É o governo? É o empresário. Quem contrata sabe do peso que o salário tem no final do mês. Isso, meu, a Princesa Isabel lá não pensou. Os caras que fizeram a abolição não eram empresários. Os caras não fizeram um estudo do impacto econômico pra ver se cabia no budget. Pra ver se afetaria os stakeholders. Não. Foi na canetada lá. Certo? Que isso? Que lugar é esse? Oi? Eu pirei com isso daqui. Amei esse lugar, meu. Quem foi o arquiteto que projetou isso aqui, hein? Porque tá com a cara de zona norte do Rio, sabe? Parece que eu tô no Tijuca. É porque aqui é a zona norte do Rio de Janeiro, né? Aham. Gostei. Tudo, meu. Tudo pensado. Aquela plaquinha ali escrito desde 1978. Pra parecer que você tem uma tradição, sabe? Que tem uma história. Parece que você entra e tá realmente dentro de um boteco. Isso foi inaugurado em 78 mesmo. Por isso que tá ali escrito em 78. Seu bote ganhou no bicho e aí isso aqui era um desmanche e ele comprou e montou o bar. Para. Amei esse storytelling. Agora é um puta disco, tá? Eu gostei. Só vou ser sincero com vocês. Eu fiquei, assim, sentindo falta de um ETA ETA ETA. Sabe? O pessoal cantar ETA ETA ETA. Uma coisa que rima mesmo. A gente fala de rima. ETA que rima com ETA que rima com ETA é a luz de TIETA que a folha traga e traduz e tal. Isso dá pra ajustar também, né, Caião? A questão mesmo, Caetano, é o tamanho. O tamanho, Caetano. Tá longo, tem barriga. Entendeu? Tocar da música três minutos e meio é tempo demais. Três minutos e meio é a duração de uma canção média. Então, tira três minutos e fica com meio. Meio minuto? É o que precisa pro TikTok hoje em dia. Mais que 30 segundos é gordura. TikTok? Tá? O escravo, ele trabalha num esquema de turnover, não é? Com muito mais job rotation e trabalhando num engenho que lembre o co-working. E o capitão do mato, ele faz uma função ali que tá muito mais próxima do coaching. Enquanto o senhor de engenho faz o mentoring. Na prática, o que acontece? Os escravos mais top, se fossem bem mentorados, eles estariam subindo e chegariam, inclusive, a ser shareholders. Incentivando o quê? A meritocracia. 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 Obrigado.